Eu já pausinho da cachoeira meu patrão Eu já pausinho o grato dos varedão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito A mão do bicho Fala, meu amor Eu já pausinho, vai Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço, parei não Amor no bico 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 Amém.